Olá, divas e divas, tudo bom, gente? Então, a gente tá aqui com mais um vídeo E esse vídeo vai ser o primeiro vídeo sobre fashion Um vídeo mais fashion, comprinhas fashion E essas comprinhas que eu fiz, eu fiz no AliExpress Você sabe que eu amo o AliExpress Então eu já quero pedir desde já Desculpa, porque eu tô com essa voz meio feia Porque eu tô super gripada Inclusive eu tô com papel aqui, né, pra necessidades Mas eu já tô ficando bem melhor, né Essa semana eu tive bem ruim, mas agora tá tudo bem Então, peço desculpa desde já pela voz Mas vamos começar Eu tenho aqui a ajuda do tablet pra ver os preços, né, que eu comprei E as coisas estão aqui do meu lado Então eu vou pegando assim meio aleatoriamente E aí vocês vão vendo o que ficou de legal, tá bom? Então vamos lá começar, né Eu vou pegar primeiro Essa bolsinha Que é uma bolsinha de sair, né, de festa E ela é super bonitinha Tem uns brilhinhos, não sei se vai dar pra perceber Né, porque como eu falei Eu ainda não tenho câmera, então Inclusive eu preciso de dicas de câmera Se vocês puderem me deixar dicas de câmera Deixem aqui nos comentários Mas eu pedi porque eu tô indo pra um casamento E eu tinha algumas, não tava querendo E aí eu queria ver se essa... Queria ver o que que era, né? E eu fiquei super, gente, surpreendida Porque a bolsa, ela tem essa, ó Ela tem essa, ó Ela tem essa coisinha aqui E ela tem uma qualidade maravilhosa Eu fiquei impressionada Impressionada Tem bolsinho aqui dentro E... Assim, a qualidade dela É super 10 Eu amei Inclusive o vendedor foi super fofo Porque eu não... Não tá aqui Tá, tá aqui Ele mandou, tipo, uns recadinhos É... Uns... É... Frasezinhos, ó Não vai dar pra vocês verem E... E uma liguinha Que depois eu acho que mostro pra vocês Então Foi super, super Eu acho que valeu super a pena Vou ver aqui quanto é que foi o preço Mas eu vou deixar Tá aqui Foi 9 dólares 9 dólares Mas eu vou deixar o preço de todos os links E as coisas aqui embaixo No bloco de informações pra vocês, tá? Não se preocupe Tô falando aqui por cima Quanto foi Então essa bolsa Eu super recomendo Linda Dá pra ir Dá pra jurar que é uma Chanel E ninguém vai... Só que não é Só que não É... Falando de bolsa, né? Vamos continuar nesse ritmo Eu comprei essa daqui Que é aquela da Gucci Vocês já devem ter Visto aí Espalhadas Por aí Em todo canto E ela é super Bonita, gente E o material é muito bom Ela vem alcinha, ó Pra você colocar assim Né? Coloca aqui em cima E tudo E vem aquela... Aquele fofonzinho Que vem nas... Nas gudes originais E realmente O material dela Ó, é assim Dá pra ver Porque é toda preta dentro Tem um bolsinho Aqui dentro Sabe? Se eu colocar dinheiro Alguma coisa Mas, gente O material dela Me surpreendeu também É muito boa Muito boa mesmo E eu pedi vermelha Porque eu não tinha... Eu já tinha muita bolsa preta E tudo Então eu queria arriscar na vermelha Eu vou olhar aqui O preço dela Tá aqui O preço dela foi 15 e 38 15 e 38 dólares Ah, não foi tão barato Vezes 3 e tudo Mas, gente O material dela é muito bom Muito bom mesmo Então super vale a pena Se vocês estiverem Afim de arriscar, né? Vale a pena Outra coisa Mudando um pouco, né? De foco Eu comprei Essa blusa aqui, ó Que é Uma blusa jeans Ó, jeans normal Ela é assim Mais ou menos Desse tamanho Ela vai até Um pouco depois da cintura Uma jeans normal mesmo Gente, mas o cheiro dela Horrível Eu tava doida Pra fazer esse vídeo Pra botar ela pra lavar Porque ela é pôde Pôde, pôde, pôde Gente, horrível O cheiro dela Não se compara Mas o material dela É muito bom Certo? Eu pedi a small Até fiquei com medo de Porque as japonesas São meio pequenininhas Mas ficou legal Deu certo Acho que se tivesse pedido A M Tinha ficado Bem maior Então, olha Olha aqui o preço dela Gente Ela foi 7,80 7,80 dólares O que eu tô falando Aqui é em dólar, tá, gente? Galaxpress É em dólar Tá bom? Outra comprinha De roupa Foi essa saia Aqui Nós estamos chegando no inverno Né? Eu não sei se vai dar pra ver Esse material dela Ela tem um pouco amassada Aqui embaixo ela é preta E ela é tamanho único Né? Porque ela tem esse Esse coisinho aqui Que dá esticada E tudo Então ela é tamanho 1 Ela é soltinha E tudo E adivinha, gente? 2,98 Essa saia foi 2,98 Você amou? Não Não amei Por que eu não amei? Vou dizer por que eu não amei Porque ela ficou pequena É, realmente ela ficou um pouco pequena E assim, né? Assim Podia ser um pouquinho maior Mas como eu vou usar com meia Que é mais pra usar no inverno Já que ela é aquele Que é aquele tipo de couro fake, né? Como é pra usar com meia Ok Mas se fosse pra usar só ela Eu não uso só ela Porque acho que ela ficou muito pequena Principalmente aqui atrás Ela ficou, levantou E ficou bem pequena Na frente nem tanto Mas atrás ficou mais Então Pra usar com meia Ok Mas pra usar sem meia Eu acho que ela ficou bem pequena Mas 2,98 Gente, tá valendo a pena, né? 2,98 2,98 Valendo a pena Eu já uso ela, né? Com a minha bolsinha da Gucci Já fica assim o negócio Uh Outra compra que eu amei Gente Essa é sério Eu amei Foi o meu Pons Pons Que eu sou chique, gente Olha Gente, não vai dar pra vocês verem Porque ele é bem grande Apesar dele ser o small Mas Vou até colocar aqui Pra ficar bonita Não tem nada a ver com a minha roupa Mas A gente coloca, né? Gente Pra vocês verem Como ele é bonito Assim, Pons A pessoa fica chique com ele, né? A pessoa fica chique 5 graus abaixo de zero Só que não, né? Mas Eu gostei muito dele, gente Achei ele super chique Pra usar, assim, no inverno Nas tendências E ele foi o small Eu pedi ele o small, né? E o preço dele Vou olhar aqui Foi 14,21 Né? 15 dólares 14,50, né? Vamos dizer assim Então Meses 3 e pouco Não foi caro Gente Eu achei que tá Um preço E olha Ele esquenta muito O material dele É muito bom Assim Deu pra perceber Que é muito bom o material Então Eu realmente amei É o jeito que eu queria Eu já tinha visto Em muitas lojas Por 100, 50, 200 Até 300, 400 reais E esse aqui são Tipo 70, 60 reais 60 reais pra mim E o material Juro mesmo Que é o mesmo Eu não sou muito boa De material também, né? Deu pra perceber Que é muito bom Muito bom Chegou Eu tive que dar uma lavada Ele foi o único que eu já lavei Porque não dá pra usar ele Se não lavasse Aquela blusa lá Eu tava doida pra lavar Porque eu tava febendo tudo Mas Eu adorei Ele esquenta muito, gente Hoje tá frio aqui Super frio E eu já tô assim Com calor já Com ele, né, gente? Porque esse negócio Esquenta mesmo Então ele foi 14 e 21 Como eu falei Então O que que tem mais, gente? É isso, né, gente? É isso Então eu separei essas Coisas Sei que não foi muita coisa Que eu separei pra vocês Mas Eu acho que Eu prefiro assim Pouca Porque senão O vídeo fica muito grande O vídeo O vídeo fica muito grande E aí vocês Não curtem tanto, né? Eu acho que vídeo muito longo Não sei Algumas ocasiões É legal Mas eu prefiro menor Então eu quis mostrar Essas coisinhas Eu não sei se ajuda A vocês, né? Coisa legal, gente Com preço ok E que dá pra comprar Então eu Como amo AliExpress Vocês também Devem gostar bastante Super recomendo Então poncha Bolsa As coisas Super recomendo Qualquer dúvida Que você tiver Sobre preço Sobre vendedor Essas coisas Você deixa o seu comentário Aqui embaixo Me perguntando Que eu tento olhar E responder Eu vou tentar deixar O mais Explicadinho possível Aqui embaixo Pra vocês Mas se tiver Qualquer outra dúvida E você Me liga Me manda Me liga Me liga Foi ótimo Você me manda Um recado aqui embaixo Tá? Que eu respondo Pra vocês Sem problema Então é isso Divas e divas Espero que vocês Tenham gostado Desse pequeno vídeo Sobre comprinhas Fecho E Mais uma vez Desculpa pela voz Porque Não tá ok Mas eu queria gravar Hoje Porque Não queria passar Mais uma semana E outra coisa Gente Me ajudem Deem dicas Aqui embaixo Sobre boas máquinas Porque eu tô indo Comprar agora No meio do ano Uma máquina Boa Se Deus quiser E Quero dicas Quero dicas De máquina Pra poder Quando eu voltar Fazer vídeos Legais Pra vocês Sem ser assim Do computador E essas coisas Então é isso Galera Fiquem com Deus E até o próximo Vídeo Beijo Divas E Tchau 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 Tchau